Oi gente! Atualizando mais uma vez o vídeo de ofertas especiais, tá? Você vai estar comprando e recebendo na sua casa os seus produtos, tá? Com preço aí super promocional, muitas ofertas. Mais um vídeo aí atualizando as ofertas. Temos ofertas megas especiais, né? Super especiais. Muitas novidades pra vocês. Vamos começar com essa oferta imperdível da Jiquiti, tá? Essa fragrância Cláudia Leite Chique, gente. É um produto descontinuado. Ele tá custando R$ 79,90. Você vai estar comprando essa colônia por apenas R$ 60,00. Esse produto aqui é um hidratante, tá? Esse hidratante custa em média de R$ 15,00. Você vai estar comprando por apenas R$ 10,00 esse produto aqui. R$ 10,00, tá? E da Natura eu tenho essa mega promoção Crisca de 100ml. O tradicional, tá, gente? Ele é R$ 85,00 mais ou menos, tá? Tá por R$ 70,00 esse produto aqui, ó. R$ 70,00. Tem o Ex Essencial aqui também, estilo. Você que gosta desse produto. Ele foi descontinuado, tá? Então, se você ama esse produto, ele é de R$ 190,00. Tá custando R$ 140,00 nessa mega oferta, tá? R$ 140,00 aí pra vocês. Esse produto também é o Essencial Exclusivo Masculino, tá, gente? Ele é de R$ 190,00. Você vai estar pagando apenas R$ 140,00 na mega promoção. E temos mais promoção Natura. Esse produto aqui é o Crisca de 50ml, tá? Tradicional. De R$ 59,40 por apenas R$ 40,00. Tá comprando esse produto aqui, tá? R$ 40,00. Muito bom. E você que tá querendo comprar o Carnê do Baú, vai comprar o Carnê do Baú com mega promoção. Apenas R$ 5,00, tá? Carnê do Baú R$ 5,00. Você aproveita, faz suas compras e já compra um Carnê aí, ó. R$ 5,00. Muito boa a oferta, tá? R$ 5,00 o Carnê do Baú. Você não vai estar pagando R$ 10,00 aí na Casa Lotérica ou com outra consultora. Pega aqui, ó. R$ 5,00 e vai estar comprando o Carnê do Baú. Aproveitando as ofertas, né? E levando o Carnê do Baú aí, ó. Mega promoção. E temos também mega promoção imperdível, gente. Você vai estar comprando Ecos Prescor de 150ml. Tá? Produto ótimo. Você quer uma pitanga de R$ 80,00 por apenas R$ 50,00. Tem uma fragrância de pitanga. Poucas unidades, tá, gente? Tem uma fragrância de maracujá. Pode estar escolhendo aí, ó. Tem poucas unidades. Faça o pedido rápido. Qualquer uma das duas por apenas R$ 50,00, tá? Mega promoção. Na mega promoção também, você vai estar comprando... Essa colônia que saiu de linha. Você que quer essa colônia, quer sentir o cheiro dela. Você que ama essa fragrância. É o Intensa Faces, tá? Custo em média R$ 85,00 por apenas R$ 60,00. Essa colônia Faces Intensa, tá? Vai estar comprando R$ 60,00. É uma mega oferta pra você. É um produto aí que tá... Muito bom, né? Você que tá querendo esse produto, vai comprar ele de novo, tá? Você que ama essa fragrância. E também tem uma mega promoção aqui, ó. Do Kayak Feminino, gente. Tem duas unidades dele só. Tem duas unidades dele, tá? Então, você que tá querendo esse produto, tá? Tem duas unidades. Ele é R$ 110,00. Até dezembro tá R$ 110,00. A partir de janeiro, ele vai estar custando R$ 115,00 os Kayak. Então, portanto, a mega promoção de hoje é por apenas R$ 80,00, tá? R$ 80,00. De R$ 110,00. Preço 2016 ainda. De R$ 110,00 por apenas R$ 80,00, tá? Em 2017, ano que vem, vai estar custando R$ 115,00 esse Kayak. Alguns produtos também subiram, né? Da Natura. E também tem o lançamento da fragrância Ilia. Ilia, né? Ilia. Essa fragrância linda aqui, ó. Poderosa. É um Elda Parfum, tá? 50 ml. O preço dela oficial é R$ 119,00. Você vai estar comprando por apenas R$ 94,00, tá? É uma fragrância que eu já testei aqui. Eu tenho a amostrinha aqui, ó. E você comprando qualquer uma das colônias Ilha, vai estar ganhando uma amostrinha, tá? De brinde. Essa daqui eu amei, tá? A minha amostrinha, tá? É do Ilia, ó. Muito gostosa. Aqui, ó. Ilia. Perfeito essa fragrância. É uma fragrância poderosa pra mulher. Aquela mulher elegante, sofisticada. É uma fragrância feminina, delicada. E ao mesmo tempo é sensual, tá? Marcante. É uma fragrância muito gostosa. Gente, e você que também quer outros produtos? Tá querendo outros produtos? Produtos pra pé, pra rosto da Eldorata? Tem o Eldorata Cosmétrica em promoção. Produtos aqui, ó. Da linha Dermopest, tá? Esses cremes pros pés, tá? Apenas 12 reais. Vai estar comprando, ó. Tenho esse aqui, ó. Ele saiu prasquinho, mas vem assim. É porque... Porque saiu prasquinho, mas o produto tá lacrado. Tenho esse também, que é o mesmo, né? E você quer experimentar também? Tem um aqui lindinho. O da Dermopest também, da Eldorata, tá? Esse é o pequenininho, 55 gramas. Ele é de 10 reais. 10 reais. Esses grandes tá por 12 reais, gente. Mas eles são de 17, tá? Então ele tá comprando por apenas 12 reais também. Você escolhe, né? Se você quer comprar por causa de 2 reais, pode pegar o grande ou pode pegar o pequenininho. Bem legal também, né? Então, a mega promoção é 12 reais do grande. Dependendo da fragrância, tá? E tem pra cada necessidade dos pés. Tem o seu mascara. Eu vou estar comprando o preço na revista. Então, quem quiser, comenta que eu falo o preço nos comentários, tá? Desse daqui eu não tô bem lembradinho, não. Pra não falar o preço aqui errado. É Dermopest, tá? Esse aqui é de açaí, hidrato vegetal dos pés. Esse aqui também é creme para afinar os pés, tá? Ele hidrata e afina. Esse creme também aqui, ó. É ação antimicrobiana, tá? Creme hidratante para os pés. Eu vou estar conferindo o preço direitinho. Porque eles são bem legais. Eu vou estar olhando aqui rapidinho na revista pra vocês, gente. É um produto muito bom da linha Dermopest, tá? Pra mim não é o preço, né? Falar um preço que não é. Então, eu tenho que falar o preço correto. Dessa linha Dermopest. Porque essa linha Dermopest é ótima. Gente, eu achei aqui o preço deles, ó. Eu até abaixei um pouco o preço, gente. Então, aqui, ó. Eles são 13 reais, tá? 13 reais. São de 17 reais, tá? Por 13 reais. 13 reais o grande. Então, eu errei o preço. Então, o preço certo é 13 reais o grande. Na mega promoção, 20% de desconto, tá? E o pequenininho, gente. O pequenininho, ele custa em média... Deixa eu achar aqui o pequenininho pra vocês. Isso que eu falei pra vocês, ó. 10 reais mesmo, ó. Na promoção. Aqui, ó. O grande dele, ó. Pra hidratar afinar os pés. 17 reais. Dá o foco. Aqui, deu o foco, ó. E o pequenininho tá de 11 reais por 10 reais mesmo. Então, os pequenininhos podem ser 10 reais, tá? Ok? Agora, o grande. O preço varia, tá? Ok, gente. E você que também tá querendo, você mulher. Tem o óleo de mamona pra sobrancelha, tá? Você que tem problema com sobrancelha aí. Quer a sobrancelha, não cresce. Então, óleo de mamona muito bom, tá? Tem duas unidades dele. E você que tá precisando de uma hidratação. Limpeza de pele, hidratação. Limpeza de pele, gente. Remover crabo. Limpeza profunda. Tem a máscara preta, pen-off. Limpeza profunda, tá? Da Odorata. Por apenas 27,90. Muito boa, tá? Vai tá comprando também o clareador. Olha que delícia pra você, mulher. Clarear virilhas e axilas, tá? Ele é 2 em 1, tá? Da Odorata. De 20 reais. Muito bom o precinho dele. Por apenas 15 reais. Esse produto aqui, ó. 15 reais. Portanto, pode pedir o seu. Pode pedir o seu produto. E você que quer ter a pele sempre limpa também. Sabonete líquido para o rosto de limpeza. É sempre bom, né? Aquele ar de limpeza. Coisa boa. Então, gente. Essas são as ofertas especiais desse vídeo. Você que tá querendo comprar alguma coisa. É só entrar em contato. Vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo. E você vai tá comprando com preço imperdível. Então, olha só. Também tem mega promoção de sabonetes Amor. De 15,90 por apenas 10 reais. Cada, cada. Entendeu? Caixinha 10 reais. De 15,90. Mega oferta. Peça sua. Poucas unidades. E aqui, gente. É o ciclo novo da Natura. Olha só. Ele aqui, ó. 119, tá? Vai tá custando na... Na de janeiro. Janeiro já é bem ali, né? A gente já tá no dezembro já. Tem mais aí 30 dias pra entrar 2017. Então, não perca as nossas promoções. E arrase por aí com os produtos Natura. Jiquiti. Odorata, Cosméticos, gente. E muitas novidades. Vou tá atualizando o vídeo em breve com mais ofertas. Até o próximo vídeo, gente. Bye, bye. Quem gostou, dá o like. Quem não gostou, não pode fazer nada, né? Então, beijinho. Beijinho no Ampo Recalque. Passa longe. Tchau, tchau. Beijinhos. Mega oferta é aqui. Ponto final. Tchau, tchau. Beijinho. Beijinho.